Foram mais de dois anos guardando esse amor dentro do peito. E agora estamos prontos para ganhar a rua de novo, para agradecer, celebrar e fazer uma linda festa. E para comemorar esse ano tão especial do reencontro, o Boticário traz a coleção Amor pelo Sírio, criada por artistas paraenses. Leve o amor do Sírio para casa. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza.